O céu está dizendo, você não vai parar, tu vai seguir até o final. Tu, porém, segue até o final. Abraça alguém que está do teu lado. Abraça. Isso. Fala assim pra ele. Não precisa falar alto não. Fala baixinho. Fala, já que veio até aqui, vai parar por quê? Já que veio até aqui, a ordem pra você é essa. O escolhido não tem escolha. Vai caminhar comigo. Fala pra ele querendo ou não. Vai me aturar querendo ou não. Porque nem eu paro e nem você para. Eu não desisto e você não desista. A gente vai permanecer. Só quem vai permanecer. Começa a fazer aquele barulho que deixa Jesus alegre. Eu já estou vendo alguém adorando aqui. Eu já estou vendo alguém sendo renovado aqui. Eu já estou vendo Deus pegando na mão de jovem aqui. E falando, tu não vai olhar pra trás. Tu vai seguir, minha filha. Tu não vai olhar pra trás. Tu vai seguir, meu filho. Se fosse pra olhar pra trás, tu ficava no passado. Só que Deus tem coisa nova pra poder fazer. Abre a boca a boca pra poder dar aquele glória bonito pra Jesus. Vamos encher essa casa de glória, Deus, por três segundos de glória. E salamai a séria. Isso. Enquanto você está adorando, Deus está descendo com uma porção sobre a tua vida. Enquanto você está adorando, Deus está descendo com uma graça diferente. E Ele está dizendo assim. O inimigo não vai te ver do jeito que ele quer. Ele não vai te ver parando. Ele não vai te ver caindo. Ele vai te ver seguindo na presença do Senhor. Só quem vai seguir. Só quem vai seguir. Levanta a mão. Me dá um sinal. Me dá um sinal quem vai seguir nessa manhã. Me dá um sinal. Você não vai parar, tá bom? Você vai seguir até o final, porque o versículo continua dizendo. Tu, porém, segue o teu caminho até o final, porque nos últimos dias repousarás e terás descanso. Sabe o que o anjo estava dizendo? Quem gosta de Bíblia sabe. Sabe o que o anjo estava dizendo pra Gabriel? Pra Daniel? Daniel, o tempo agora é de seguir. Descanso é depois. O tempo agora é de guerrear a espada na mão pra poder ficar de pé. E no final vai ter descanso. No final vai ter paz. Como Salomão falou, é tempo de paz. E é tempo de guerra. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Eu vou vencer essa guerra. Eu vou vencer essa guerra. Eu vou vencer essa guerra. Você vai vencer a guerra. Você vai vencer a batalha. Você vai vencer a pelesta. Agora, 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 agora. Bate aí no seu peito e fala, eu vou vencer a guerra. Fecha os olhos e bate no peito e fala, eu vou vencer a guerra. Eu não vou ser vencido na guerra. Mas eu vou vencer a guerra. Deus está te dando graça agora. Deus está te dando força agora. Deus está quebrando toda a resistência no mundo físico e no mundo espiritual. Tudo aquilo que estava impedindo a tua libertação de chegar acabou de cair por terra. Tudo aquilo que estava impedindo a tua cura de chegar acabou de ser jogado por terra. Toda a muralha diante de você está caindo. Quem acredita? Quem ainda gosta de mistério de Deus? Quem ainda acredita nas coisas do Senhor? O Senhor está dizendo que toda a impossibilidade Ele está jogando por terra. Tudo aquilo que é impossível para você, Ele está jogando por terra. Ele está dizendo, Ele está dizendo, Ele visita a tua casa nessa manhã enquanto você está aqui. Ele visita a tua família nessa manhã enquanto você está aqui. Ele está dizendo, o teu lugar ainda é aos pés da cruz. O teu lugar ainda é no altar. O altar ainda te quer. O altar ainda te recebe. O altar ainda te ama e chama pelo teu nome. Você pode fechar teus olhos? Oh, Espírito. Oh, Espírito. Oh, Espírito. Oh, Espírito de Deus aqui nesse lugar. Fecha teus olhos, veja. Deus quer renovar as tuas forças agora. Isso. Esquece quem está do teu lado. Não olha pra mim também. É você e Deus agora. É você e Deus. Diz pro Senhor. Senhor, eu vou seguir até o final, Pai. Senhor, independente do que acontecer, eu vou seguir. A luta está grande. As guerras chegaram. Mas eu decidi seguir. Bate o pé pra Deus. Fala, Senhor, pode acontecer o que acontecer, mas eu vou permanecer. Eu vou melhorar. Eu vou continuar. Eu vou prosseguir. Porque a ordem que me deu, que o Senhor me deu foi seguir até o final e eu vou seguir. Talvez há um peso, há um peso de responsabilidade, mas o Senhor está dizendo que Ele alivia esse peso. O Senhor, Ele está dizendo que Ele está dizendo que Ele ajuda. O Senhor está dizendo que Ele te sustenta. O Senhor está dizendo que o Senhor está dizendo que o Senhor está dizendo que a promessa que Ele fez na tua vida, Ele vai te dar graça pra poder suportar essa responsabilidade. Vai te dar ânimo, vai te dar força, vai te dar ânimo, vai te dar força, o Senhor está dizendo que todo projeto que está gerado no teu coração, tudo aquilo que Ele te mostrou, tudo aquilo que amará e a séria, tudo aquilo que Ele te revelou vai acontecer. É um tempo determinado. Rebar a estúria, o Minas Rácea, há um tempo pra poder acontecer, há um tempo pra poder chegar, mas ele tá dizendo, fica em mim, permanece em mim, vou mostrar pro homem que fui eu que te chamei, que fui eu que te levantei, que fui eu que te entreguei, eu não dependo de ninguém pra poder fazer, eu não dependo do homem, eu não dependo de dinheiro, eu dependo Amarás, cadê você pra poder adorar? Cadê você pra poder adorar? Recebe a minha presença, recebe a minha força, eu te dou força, eu te dou graça, eu tô tirando peso, eu tô tirando peso, eu tô tirando peso, eu tiro todo o peso. é marahasse a minha obra não vai te trazer peso a minha obra vai te trazer novidade de vida você não vai pensar em parar não, não, não o Senhor está dizendo eu te chamei pra isso eu te chamei pra isso pra abraçar vidas eu te chamei pra isso pra fazer a diferença há um diferencial sobre você há um diferencial sobre você e ele tá dizendo eu marahasse o meu Deus do céu o Senhor ele está dizendo eu te pego no colmo eu te carrego mas não deixo tu parar eu te carrego mas não deixo você desistir eu te carrego mas não te deixo dentro de casa tu não vai ficar dentro de casa tu não vai ficar dentro do quarto todo desânimo tá caindo, tá caindo, tá caindo tá caindo, tá caindo todo desânimo toda fraqueza toda vontade de não vir todo aquele calçaço que bate aquela vontade de não chegar o Senhor está dizendo eu aniquilo hoje eu derrubo hoje eu jogo por terra hoje e te sustento te sustento te sustento eu tô te sustentando eu tô te sustentando eu tô te sustentando a contramão daquilo que você espera você acha que é bom mas eu tenho algo melhor é por isso que tá demorando amai, é séria é por isso que ainda não chegou eu tô caprichando eu sei aquilo que tu me pediu mas também sei daquilo que tu precisa eu sei daquilo que tu me pediu mas também sei daquilo que tu precisa ele te entrega aquilo que você precisa ele te entrega aquilo que você precisa dá um abraço nela quem pode adorar ele enche essa casa de glória porque Deus tá falando aqui na maia, te re maia, séria na mão, te re maia, chúria há um peso de glória neste lugar o Senhor ele está dizendo não, não vai, não vai parar, não vai oh meu Deus do céu eu via nitidamente Deus tomando essa jovem eu via ela assim, sabe aleluia eu via Deus tomando aquilo que tá sendo projetado no coração dela eu via Deus falando que não tá demorando é porque vai acontecer do jeito dele e eu via assim um desânimo caindo por terra um cansaço, um peso do ombro dela caindo por terra e o Senhor ele falou, irmão que te chamou pra isso ele te chamou pra isso pra abraçar quem precisa ser abraçado pra curar quem precisa de cura pra resgatar quem tá lá fora levanta tua mão direita pra poder adorar Jesus Deus muito obrigada Senhor por esse momento muito obrigada pela tua glória pela tua presença pelo teu espírito que aqui está sobre nós obrigada pela tua fidelidade Senhor pela tua resposta obrigada obrigada porque quando o Senhor decide falar Senhor não tem homem na terra Pai querido que vai impedir o seu agir obrigada Senhor pela vida desses jovens Senhor olha Deus querido que o Senhor possa agora Pai querido fazer com que essa palavra Senhor penetre no coração de cada um nós vamos seguir até o final assim como Daniel seguiu ninguém vai parar no meio do caminho ninguém vai parar Senhor aleluia a caminhada eu quero profetizar que eles vão permanecer eu quero profetizar que eles vão prosseguir eu quero profetizar que eles vão continuar Senhor olha meu Deus eu quero te pedir agora dar uma força diferente desce com uma força diferente sobre a vida deles olha meu Senhor desce com uma porção de graça olha aquele que pensou em parar não vai parar aquele que pensou em desistir não vai desistir aquele que pensou em retroceder não vai retroceder olha Pai eu quero te pedir que o Senhor venha levantar Senhor profetas pregadores pastores pastoras pessoas Senhor pra pregar a Tua Palavra Senhor pra profetizar em Seu nome cadeia e serem quebradas olha pra Deus visita o lar deles os pais a família olha Pai querido eu quero te pedir que tudo aquilo Senhor que tá sendo armado tudo aquilo que tá sendo planejado tudo aquilo que tá sendo arquitetado pelo nosso inimigo venha a ser frustrado que os planos deles Senhor venha a se frustrar e que nessa manhã o Teu nome venha a ser glorificado Senhor sobre a vida desses jovens que o Senhor venha a tomar do altar Senhor até aquela portaria que todos que estão aqui possam sair daqui impactado com a Tua glória porque quando o Senhor decide falar a terra não resiste o homem não resiste que o Senhor venha a ser continuando Senhor glorificado no céu e glorificado na terra meu Deus e toda glória nós atribuiremos somente a Ti Senhor que é rei dos reis e é Senhor dos senhores você pode levantar as Tuas duas mãos acima da Tua cabeça e aplaudir o nosso Mestre se é pra Ele pode melhorar mistura essas palmas com glória a Deus e aleluia isso aplauda Ele nessa manhã vem pra cá pra ponta do altar vem, vem vem pra cá pra ponta vem pra ponta vem pra ponta vem pra ponta isso vem pra ponta do altar Deus te quer aqui Deus te quer no altar vamos encerrar no altar Deus te quer 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 no altar que não vinha esse mundo pra adorar outro rei os leões estão rugindo sem parar meu louvor incomodou a todos que são contra Ti ó Jeová coloca a mão no seu coração pra poder adorar Ele vai e nada pode ter calar o louvor do meu coração o louvor do meu coração dos manjares eu abro mão os palácios não quero não me exaltar e exalti como Daniel com os olhos focados do céu com risco de morrer pois o que encontro Ele obedeceu Deus te quer no altar Deus te quer no altar não vou dividir a minha adoração exclusivo é o meu coração eu vivo só pra Ti eu abro mão do céu até adiante da morte prefiro ser pior e nada pode intercalar o louvor do meu coração os manjares eu abro mão os palácios não quero não e esse aqui povo Daniel com os olhos focados um dia de com risco de morrer e o meu coração eu não vou dividir e Senhor eu não vou dividir a minha adoração o meu coração eu vivo só pra Ti eu abro mão do céu até adiante da morte prefiro ser pior oh 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 Espírito Santo aqueles que querem ser fiel ao Espírito Santo cante isso aquele que habita no esconderijo do antício assombrado onipotente descansará direito Senhor Ele é meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza Ele me livra do laço do passareiro e da peste e da peste veniciada diga Ele me come com suas pernas e eu não temo no esconderijo do antigo e eu não temo um espanhol noturno eu não vou dividir eu não vou dividir a minha adoração e eu não temo no esconderijo do antigo e eu não temo no esconderijo do antigo e o laço de